O cinema já retratou Jesus de várias formas, mas neste ano a Mundo Maior Filmes chega com uma nova produção que vai mostrar a vida dele de outra maneira. A história do Apocalipse é uma obra psicografada. Qual foi a verdadeira natureza de Jesus? Alguns textos bíblicos foram mal interpretados? E a virgindade de Maria seria um mito? Para responder essas questões, vem aí nos Passos do Mestre. Uma produção que foi dirigida por André Marouço, o mesmo diretor de Caos e Efeito e o filme dos Espíritos. As pessoas certamente se emocionarão com essa história e especialmente se surpreenderão com boa parte da história que elas acham que conhecem, porque foi a história que nos contaram. O filme contou também com a participação de Adão Nonato e Severino Celestino, Dois Estudiosos da Bíblia e da Vida de Jesus. Todo mundo vai ver que os diálogos fogem completamente aos diálogos tradicionais que existem nos filmes sobre Jesus, porque ali nós traduzimos os textos originais. A igreja criou a virgindade antes, durante e depois, como se isso fosse portado fisicamente. O filme promete desmistificar as mensagens deixadas por Jesus de acordo com os ensinamentos espíritas. Um dos objetivos é esse, é fazer você indagar. Mas não pode ser assim, não pode ser assado. Examine. Judas não traiu Jesus. André conta que a realização da obra começou através de um pedido de Adão Nonato. Depois foi feita uma parceria com a RW Turismo e a partir de então começaram as primeiras filmagens. As imagens foram feitas na Palestina, Israel, Egito, Itália, entre outros países. A equipe percorreu muitos quilômetros em vários dias de viagem. E isso tudo é muito emocionante, porque você está ali vendo uma parte da história que existe bem antes do país que nos abriga por ser colonizado. Uma parte riquíssima da história que nós temos a oportunidade de ver. Nós fazíamos o roteiro, as explicações da Bíblia para as pessoas e paralelamente fazíamos as gravações, que foram acontecimentos maravilhosos. E aqui, Maria Madalena, naquele domingo, encontra Jesus e sela para a humanidade a imortalidade da alma com esse encontro magnífico. A execução do filme só foi possível através de um financiamento colaborativo feito pelo Catarse, onde 907 colaboradores doaram cerca de 120 mil reais. A conquista desse valor foi uma surpresa. Eu vi assim como um sinal, um sinal da espiritualidade. E achávamos que aquilo pudesse render algum fruto, com certeza, mas não tanto quanto e em tão pouco tempo. Depois da arrecadação, outro desafio, a administração dos gastos. Nós, com muita responsabilidade, começamos a ver exatamente de que forma que nós podíamos dar excelência a esse recurso que mais de 900 irmãos e irmãs nossas confiaram a nós. Então nós vimos, por exemplo, que não era possível uma equipe para filmar os territórios. E o restante do dinheiro nós dividimos em duas etapas. A primeira etapa é para a produção das dramatizações e a etapa final para a distribuição do filme. O filme teve encenações das principais passagens de Jesus na Bíblia. Para os realizadores, o cinema é uma excelente ferramenta para explicar à sociedade as relações espirituais. Para explicar os grandes enigmas existenciais humanos, para mostrar para a sociedade o quanto é importante o ser ao invés do ter. É uma forma muito positiva e imprescindível para se divulgar o espiritismo. Como qualquer outro meio que se queira divulgar, o audiovisual é sempre o melhor meio possível. Enfrente os humilhados de espírito. Não desistam os puros de coração. Jesus diz assim, né? Aqueles que fizerem o que eu ensino serão um comigo, como eu sou um com o Pai. Eu e o Pai viremos e fazemos morada no coração de vocês. Você quer que Deus e Jesus vivam no seu coração? Vá assistir o filme. Esteja conosco a partir deste dia 24 de março, nos Passos do Mestre, nos cinemas. E se o teu olho te escandalizar? Nós nos confundimos em tantas coisas. Deturpamos os ensinamentos de Jesus tantas vezes. O espiritismo veio cumprindo a promessa de Jesus para, como diz Kardec, colocar os pingos nos is. Cada vez que a gente lê o Evangelho na sua fonte original, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro muito usado pelos espíritas, cada vez que a gente o lê, a gente entende alguma coisa diferente. Às vezes até parece que aquela frase foi plantada ali, a gente nunca havia visto. Isso quer dizer que a gente evolui. E à medida que a gente evolui, a gente tem uma leitura da vida diferente. Então, penso que muita coisa ainda, muita coisa do que Jesus passou, falou, exemplificou, ainda está para ser compreendida. A ideia, então, do Espiritismo combina com essa ideia de trazer de volta as lições de Jesus. Claro que com uma linguagem já do século XIX, com uma ciência já um pouco mais desenvolvida, que isso não existia no tempo de Jesus. Então, essa renovação também era necessária. A gente só pode entender melhor Jesus se a gente entender quem ele era de fato, e não quem a gente gostaria que ele fosse. Há momentos que a gente tem que fazer isso, parar, pensar nele e senti-lo. Porque esse sentimento, essa sensação, com o tempo vai trazer todas as respostas que nós necessitamos. Cada um de nós está preparado e apto para recebê-las. A gente só precisa fazer esse contato. E esse contato é através do coração, e não da razão. Ele previa o surgimento do Espiritismo? Ele disse, eu vos enviarei o Paráclito Consolador, porque não me entendês. Então me entendereis, e ele ficará convosco. Como Jesus traria mais revelações, se o básico que ele trouxe nós ainda não compreendemos? Se ainda, entre o Espiritismo, temos medo da morte às vezes? Se não amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Se olhamos preocupados, o grande exército de imigrantes pensando, vai sobrar para nós? Mas entendendo a vida e as pessoas do jeito que ele entendia, ele sabia que aquelas lições se perderiam, ou levariam muito tempo, e que seria necessário renovar. Até porque é assim que funciona o aprendizado. A gente vai na escola, se aprende alguma coisa lá, depois renova esse aprendizado num curso mais adiantado, e assim por diante. O Espiritismo veio realmente para consolar. Ele veio desmistificar isso tudo. Mostrar que não existe diferença entre nós, que a desigualdade é em relação às nossas opções, às nossas ações. Se hoje nós estamos passando por dificuldades, elas serão importantes para nós em momentos futuros, nessa mesma encarnação, nessa mesma vida. Veja a seguir como Cristo é visto pelas outras religiões. A gente já volta. A gente já volta.